Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Pessoal, seguinte, tô logo após o vídeo aí de depostos da TRX, depostei 10 dolinho aí, deu mais uns 40% do código amigo aí, deu 101 coins aí na conta do Mike, cara. Ó, Mike, seguinte, você tem 50 coins, o Xerofim tem 50 coins pra montar seu inventário aí, mais uma skinzinha pro seu inventário e vocês vão dar a caixa. Eu não vou dar nenhuma caixa, então se der ruim ou se der bom, depende de vocês. Você quer que só você dê a caixa ou você quer que o Xerofim também dê a caixa, Mike? O Xerofim não dá a caixa também. Tá, então cada um, quem vai dar primeiro, Mike? O Xerofim sempre dá a caixa. O Mike, o Mike. O Xerofim, não, a conta é dele e ele falou você, Xerofim. Ó, Xerofim, você tem 50 coins pra dar a caixa e tirar uma skin legal pra ele, velho. Você pode te falar, você pode dar 3 counts de até chegar a 50, 10 counts, uma counts de 50, você escolhe, cara. Deixa ali embaixo, deixa ali embaixo. Mais, mais, aquele ali do maneirinho, aquele maneirinho ali. Maneirinho. Espera aqui? É. Bora lá então, na caixinha do maneirinho, ó. Pode vir faca, cacau, pode vir uns itens bem ruinsinhos aqui, ó. Bora lá então, ela custa 40, tá? Vamos ver o que vem na caixinha do maneirinho aqui. Mentira! Boa, caralho! Que isso, velho! Que isso, velho! Tá com sorte, hein, Mike? Tá com sorte, hein? Até que eu ganhei. Você ganhou uma alfa de 300 reais quase. Eita porra! Eu vou ter uma alfa pra jogar de 300 reais e nem sem jogar de alfa. Pessoal, ele não entende muito de CS, tá ligado? Por isso que ele perguntou o que é que ele ganhou. Mike, essa alfa tá custando 34 dólares, cara. Muito obrigado, Mike. Muito obrigado, hã. 34 dólares. Ele não tem gás, ele não tem skin nenhum no inventário. A mera skin foi essa daqui, ó. Vou virar a minha alfa. Vamos, daqui a pouco a gente solicita. Mike, agora seus 60 fãs, Mike. Vai, a escala é sua agora. Eu quero ir naquela caixa de novo lá que nós ganhamos... Aquela ali, daquele, que parece o Scooby-Doo. Parece o talcista do Scooby-Doo. Essa daqui? É. Uma dela? É, uma dela. Bora lá, vamos ver aqui. Faca, faca! Uma faca pra jogar com a alfa. Bora! Caralho, essa faca. Quer mais nada, não? Eita, a luva! Para a luva, fila da puta! É, essa daqui deu ruim, hein? Caralho, porque parou na luva. É, deu ruim. Mike, você tem 31 pães ainda. 31, né? Como que eu tenho que se desfazer de uma carta aqui? E aí, qual? Rala dele. Bora. Não sabe bem. Tem uma de 18 aí? Essa de 18 aí, ó. FBB, já aí, ó. Essa daqui? É. Bora, FBB, ó. Ó, tem faca, tem alp. As coisas legais aqui, vamos ver. Outra alp. Acho que foi profit. Boa, boa. 26, gastou 18, né? Ah, mas profite. 13.3. Última calma aí. O que tem aí de 13.3 bonita aí? É, verdade. Tem uma faca aí, uma faca boa aí. Bota um. Faca? 13? É, a faca é de 13. Impossível, acho que é difícil ter. Talvez aqui tenha alguma caixa que possa ter. Deixa eu ver, 13. Cara, tem essa de 12 aqui, essa de 8. Pode vir faca, só que a chance é mínima. Tem uma de 13.9, ó. Por que isso é de 13.9? 13.9. É a nova caixa do CS, ó. Não pode vir faca. Isso, cara. Tem uma lá em cima. Tem uma lá em cima. Essa daí no meio. Tem que estar por aí, na esquerda. Só indo descendo. Vamos ver, 13. Mais abaixo um pouquinho. Aí, ó. Rádio, 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 lá ali. Olha ali. Olha ali. Não pode vir faca. Quer ir na calda do choropim? Quem é de 13, essa é de 13. Bora, vamos pegar uma caixa. Bora, vai. Essa caixa é bonita e cara. Vamos ver. Ah, deixa eu ser mais bonita, hein. 3 jogos já pensaram. E a caixa. Ah, deu ruim, mas, mano. Não tem como reclamar. A gente depositou 10 dólares. Depositamos 10 dólares. Você está saindo daqui com... Olha, a gente depositou 70 coins. Você ganhou 100, né? O bônus. E você está saindo com 290 coins. 1 coin, Mike. É igual a 13 centavos de dólar, certo? 290 vezes 0,13. Você está saindo do site, Mike, com quase 40 dólares. Dólares em reais. Ó, 38 dólares dá 208 reais, Mike. Gastamos aí 60 reais, você está saindo com... 208 reais do site, cara. Vamos solicitar tudo aqui para a conta dele, cara. Não tem a alp, Mike. Não tem a alp? Não tem, mas você vai trocar por outra skin aqui. Tem alguma faca aí? Não, desse valor não. Tem a cá, tem a cá. Qual a cá tem aí? Deixa eu ver se tem a cá. Tem essa... Melhider, tem Headline. Pode ser a nenhum. É isso, a nenhum. Deixa eu ver qual estado que ela é. Vamos ver qual estado que ela é? É de Espírito Santo. Não, acho que não, acho que ela é escolhida. Aí eu profitei, meu profeito faz vídeo, afinal. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Essa cara, 30 dólares, ela vai ser... Cara, ou ela pode vir em fio de testa mais barata, ou ela pode vir em uma Minimal Air mais cara. Ou ela pode vir em veterana. Vamos solicitar para ver? Pode solicitar uma. Vamos ver aqui. Ainda sobrou 12 coins, ó. Vamos solicitar essa alp aqui para você também, hein. Não tem essa alp também, velho. Ó, tem um agente, tem uma Glock, uma SCAR-20, ó. Pode ser a Glock. Essa Glock aqui? A gente vai virar pro alp de alp. Ah, alp não te quer. Vamos solicitar essa M4 aqui também, foi pro alp, né. Não tem. Aí, ó. Dá para você pegar uma... Uma fama, você não tem fama, né. E agora já foi. E vamos solicitar essa daqui, ó. Essa daqui é baratinha também, vamos solicitar. Uma... Pode ser aquela ali, ó. Aquela ali, ó. A segunda lá de cima. A terceira, a terceira. Essa? É. Eu não tenho dela. Bora lá. 29. Vamos esperar chegar tudo para ele aqui, pessoal. Vamos na Steam dele aqui. Chegou já aqui a K47. Ela veio... Cara, testado em campo. Não compensa assim, tá? Ela veio mais barata. Vamos cancelar. Vamos cancelar e depois a gente pega. Guys, quando vem mais barata assim, o que você faz? Dica. Vocês cancelam. Beleza? Você vai cancelar. Vai esperar voltar para o site e vai trocar por outro skin. Vamos esperar então aí essa K voltar. A gente mostra para vocês que skin a gente pegou, beleza? Já volto com vocês. Pessoal, vem a K aqui, ó. Estamos aceitando ela aqui. Fio de teste mesmo. A gente vai perder um dolinho aqui, mas... Tá bom, velho. Depostamos 10 dólares na conta do inscrito. Aceita aí, xaropim. Aqui não está dando para aceitar. E estamos saindo aí com mais do que 35 dólares aí, cara. Então foi 25 dólares de profit. Quase 300 reais em skins aí. Totalmente de graça na conta dele, mano. Então é isso, ó. Esse foi o tutorial de como depositar via TRX aí, cara. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitano em dobro. E aí E aí Tchau, tchau.